e os desafios e o compromisso desta Casa com esta luta. Então, que o pronunciamento do presidente Rodrigo Maia seja dado como lido, inserido nos anais da Casa e divulgado nos meios de comunicação. Concedo a palavra ao autor da propositura, deputado Caio Nácio, para o seu pronunciamento. De antemão, mais uma vez, parabenizando V. Exª pela feliz iniciativa. Bom dia a todos, os amigos e amigas, brasileiros e brasileiras, aos pacientes, aos amigos, familiares, médicos, gestores. Bom dia ao senhor ministro da Saúde, Ricardo Barros, que nos prestigia com sua presença nesse dia de hoje. E, em nome de quem, quero cumprimentar todos os presentes aqui nesse plenário. Dizer rapidamente sobre a importância da atuação política e parlamentar como parlamentar e ser humano de tratar essa doença que é o mal do século. O câncer é a doença do século, é a doença que tira a esperança, é a doença que impossibilita as pessoas a continuarem tendo a sua vida normal, é uma doença que, se não for tratada com a prevenção devida, leva ao sofrimento, a perda de cabelo, por muitas vezes, devido ao tratamento. E vai levando, por muitas vezes, os familiares, os amigos, as pessoas mais próximas daqueles que estão passando por essa doença, há uma sensação de impotência. E, portanto, hoje, aproveitando essa oportunidade, fizemos uma comissão geral para poder tratar do tema do câncer. E como nós, como indivíduos, como cidadãos, como gestores, como os parlamentares, podemos atuar para amenizar as dificuldades, amenizar o sofrimento daqueles que passam por essa doença tão triste. Quero agradecer a cada um de vocês hoje que se fizeram presentes para que a gente pudesse colocar esse tema em pauta, para que a gente pudesse dar a importância tão relevante que esse tema tem para a nossa casa. Quero cumprimentar o deputado Romulo Gouveia, que também nos preside durante essa sessão, nesse momento. Em nome dele, cumprimentar essa casa que propicia hoje a discussão. E espero que o resultado da discussão de hoje possa nos dar a oportunidade de refletir. o desafio e os avanços que nós temos que fazer para poder amenizar o sofrimento daqueles que possuem essa doença. É sabido por todos que o tratamento do câncer é relativamente proporcional ao adiantamento do diagnóstico. Quanto antes for diagnosticado, mais rápido e maior é a chance de superar esse problema. Portanto, esse é o desafio de todos nós. Falarei, nesse momento, apenas a introdução, para que possamos ouvir o ministro e os palestrantes. E, ao final, eu possa ter a oportunidade de usar a palavra em definitivo sobre essa comissão. E, portanto, agradecendo a presença de todos, quero dizer que hoje não tem dúvida que nós estamos aqui dando um passo importante para nos alertar diante desse desafio e para poder, ao pautar essa discussão, vislumbrar soluções conjuntas e que, dessa maneira, possamos virar a página dessa doença, que é a doença do milênio, mas que pode ter em nós também os combatentes desse mal que tem afetado tantas famílias e tantas pessoas. Um bom dia a todos. Que essa discussão possa nos ajudar a enfrentar esse desafio de maneira conjunta e colegiada com todos nós. Muito obrigado. Bom dia a todos. Vamos alternar entre parlamentares e as instituições. e o ministro coloca que prefere, deputado Caio Nácio, ouvir as instituições para depois se pronunciar num gesto de quem tem respeito como parlamentar a esta casa. O primeiro inscrito é o senhor Sérgio Dias Henriquez, administrador hospitalar e diretor da Fundação Cristiano Varela, hospital do câncer de Muriaé. É uma indicação do Partido Democrático, do DEM. Bom dia a todos. Senhor presidente, senhoras e senhores, em primeiro lugar gostaríamos de agradecer, em nome da instituição Fundação Cristiano Varela, ao deputado Caio Nácio, por estar nos proporcionando esse momento para discutir a questão da oncologia, que muito nos aflige a cada dia. O câncer é um problema de saúde global. Em 2012, de acordo com a OMS, cerca de 14 milhões de novos casos de câncer ocorreram no mundo, que foram responsáveis por mais de 8 milhões de mortes, 15% de todas as mortes humanas. Um prejuízo de 2 trilhões de dólares na economia mundial. A estimativa é mais alarmante para as próximas décadas, onde se estima para 2025 mais de 20 milhões de casos novos de câncer no mundo, sendo 80% desses casos ocorrerão nos países em desenvolvimento. De acordo com dados do Inca, a estimativa para o Brasil, no bienio de 2016-2017, aponta 600 mil novos casos de câncer, sendo o de próstata e mama o mais comum, responsável por 120 mil casos. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil, atrás apenas das doenças cardiovasculares. No nosso país, a semelhança de outros, as melhorias nas condições gerais de vida e o melhor controle de doenças crônicas são responsáveis pelo envelhecimento da população e, por consequência, maior número novos de casos de câncer. A população deve se atentar a hábitos nocivos como o tabagismo, a má alimentação, a obesidade e o sedentarismo, que são fatores causais do câncer e tão comuns atualmente. O impacto do diagnóstico de câncer na vida dos pacientes e seus familiares é grande. Para milhares de brasileiros, a jornada do tratamento do câncer é desafiadora. No diagnóstico ao tratamento, os pacientes enfrentam uma verdadeira batalha. E o inimigo cruel, o tempo. O paciente começa a enfrentar filas na atenção básica para consultas com generalista, para realização dos primeiros exames, para biópsias, para consultas com especialistas, para exames de estadiamento, para o tratamento do câncer, para cirurgia, para quimioterapia, para radioterapia, transplante medula. São filas, filas e mais filas. Nesse cenário, é praticamente impossível de cumprir com a lei dos 60 dias para início de tratamento. Muitos pacientes viajam quilômetros, grandes distâncias para o seu tratamento. O diagnóstico tardio e o tratamento nos estágios mais avançados do câncer, diminui a chance de cura e sobrevida dos pacientes. Em um país onde a desorganização das redes de atenção ainda não incorporou a prevenção, a detecção e o tratamento precoce do câncer, como boas práticas, diagnóstico e tratamento tardio é escoar recursos para tratamentos paliativos. Os serviços especializados são poucos, superlotados e sofre com recursos obsoletos e tabelas que não são reajustadas há mais de 10 anos na maioria dos seus procedimentos. Esses poucos serviços são desafiados à necessidade de atendimento em produção, uma carga de trabalho exaustiva, não permitindo muitas vezes um atendimento diferenciado e humanizado aos pacientes. Muitas dessas instituições continuam viáveis através de outras formas de financiamento da saúde, como doações da sociedade civil, emendas parlamentares para custeio e equipamentos e incentivos, como o PROOSP, Minas Gerais e PRONOM, entre outros. E como discutir a incorporação de novas tecnologias nesse cenário? Muitos brasileiros já têm acesso a uma realidade diferente e promissora do tratamento do câncer nesse país. O tratamento avança por meio de diagnósticos mais simples e eficazes, como a biópsia líquida, a genética, quimioterapia alvo molecular e cirurgia robótica. São métodos de tratamento menos invasivos, com menos efeitos colaterais, mais eficazes, maior chance de cura e sobrevida da doença, mas ainda atrelados a custos astronômicos. Muitas vezes, o acesso a esses novos tratamentos é feito por judicialização, deslocando o grande montante de recursos financeiros do Estado, para tratamentos individuais que poderiam ser usados de forma coletiva. É nossa obrigação determinar quais pacientes se beneficiarão de determinados tratamentos específicos. Ações de prevenção, detecção precoce e tratamento especializado da doença são capazes de reduzir mortalidade, melhorar prognósticos e qualidade de vida dos doentes. é direcionar recurso para a efetividade do tratamento. Está na hora do país identificar serviços que, com a remuneração adequada, são capazes de trazer qualidade e segurança no tratamento dos pacientes no sistema único de saúde. Na Fundação Cristiano Varela, Hospital do Câncer de Muriaé, hospital acreditado em nível de excelência pela Organização Nacional de Acreditação, o único CACOM no interior de Minas Gerais, somos referência para mais de 270 municípios do Estado, 18 micro-regiões e 6 macro-regiões. Finalizando. Com população estimada de mais de 7 milhões de habitantes, com estrutura completa para oferecer assistência integral aos pacientes, conforme previsto nas portarias ministeriais, acumulamos atualmente um déficit junto ao Estado de Minas Gerais de quase 14 milhões referentes aos nossos serviços prestados. Todos os atendimentos são regulados e devidamente autorizados. Nossa contratualização encontra-se defasada, com impacto financeiro mensal acima de 1 milhão e 200 mil reais. Temos observado um crescimento gradativo da demanda de novos pacientes ao serviço. Diante desse cenário desafiador, atualmente estamos sendo obrigados a deixar de assistir em sua plenitude cerca de 120 casos novos por mês, visando com isso nos adequarmos ao teto financeiro da contratualização. É necessário entendermos o câncer como um problema de saúde pública. É necessário planejar o financiamento adequado para o enfrentamento dessa epidemia atual e o cenário desfavorável para os próximos anos. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Alternando pelo tempo da liderança do PMDB, o deputado Valdir Colato, PMDB Santa Catarina, Vossa Excelência, dispõe de cinco minutos. Antes, reacionar a presença do deputado Alex Gaziani, do Paraná, ex-membro da Mesa da Casa, deputado Lázaro, do Tocantins, deputado Antônio Pinheiro, agradecer a presença dos deputados, a deputada Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais e Conterrânea Paraibana, com a palavra o deputado Valdir Colato. Sr. Presidente, Ministro da Saúde, Ricardo Barros, meus deputados, convidados, eu queria também aqui cumprimentar a Larissa, que é a presidenta da Associação do Câncer, da Boca e Garganta, vice-presidente, que está aqui conosco, depois vai se pronunciar, juntamente com a fonoaudióloga do Ceara Jacobi. E também todos aqueles que foram convidados para esse importante evento de plenária da Câmara dos Deputados, falando sobre esse problema importante para nós brasileiros, infortúnio para aqueles que realmente têm essa situação criada, mas que nós, deputados, Congresso Nacional, precisa se debruçar sobre esse assunto e buscar as saídas, as soluções, para que nós possamos realmente minorar o sofrimento dessas pessoas. E, Sr. Ministro, Ricardo Barros, com certeza, Vossa Excelência, está se empenhando para ajudar todas essas pessoas, aqueles que têm problemas com essa doença, mas também é um importante programa que nós temos que avançar nesse processo. Eu, especificamente, Sr. Ministro, estou acompanhando a associação dessas pessoas laringotomizadas e no Hospital Regional de Chapecó, onde tem um grupo de pessoas coordenadas e orientadas pela Fonoeluciara, onde acabei tomando conhecimento do trabalho e do problema que essas pessoas vêm enfrentando e precisando do apoio dos governos federais, estaduais, municipais, mas também desse Congresso para nós podermos atendê-los, socorrê-los no SUS, principalmente na questão dos aparelhos que eles precisam após as cirurgias que recebem e que precisam urgentemente do apoio da sociedade, principalmente do nosso Ministério da Saúde. E aí, um dos pedidos que se faz e se busca junto ao SUS é que se inclua no SUS, no financiamento do SUS, a prótese para essas pessoas e também o aparelho para a questão da laringe que realmente precisa para que eles possam se comunicar. Imaginemos nós que estamos aqui falando nesse microfone para o Brasil e na Câmara dos Deputados as pessoas que têm essa dificuldade, que precisam do nosso apoio. Por isso, senhor ministro, o nosso apelo é que a vossa excelência se debruce sobre esse assunto e, além de atender todas essas pessoas, também se dedique a essa questão dos laringotomizados, que realmente é um problema muito sério. Nós, juntamente com o senador Dário Berg, conseguimos um acelerador linear para o hospital de Chapecó, onde atende lá a oncologia da região do oeste catarinense. Mas é preciso muito mais, nós precisamos realmente, dado o número elevado que nós temos visto que está ocorrendo em termos de Brasil, eu acho que é a prioridade nossa é fazermos com que tenhamos um cuidado especial para que essas pessoas possam receber do poder público aquilo que é de direito, mas principalmente como uma maneira de facilitar, melhorar seu dia a dia. Lá em Chapecó, esse grupo já fez vários eventos, inclusive distribuindo a nossa maçã brasileira, que é a melhor maçã do mundo, para as pessoas porque é comprovado que a maçã ajuda as cordas vocais, ajuda todo esse processo e fazem a distribuição através da Sociedade Brasileira dos Produtores de Maçã, mostrando que esta ação precisa, além de outras, serem feitas para divulgar esse grande problema que nós temos, que é o problema do câncer no Brasil. E acho que nós, deputados, precisamos fazer a nossa parte, ajudar. E aquilo que o ministro Ricardo Barros precisar, com certeza, essa casa vai ajudar. Nós, deputados, temos o dever e a obrigação de buscar soluções para essa questão. então, eu quero agradecer e louvar o trabalho da Larissa através da Associação Brasileira do Câncer de Boca e de Garganta e todos aqueles que lutam para que possa se minorar o sofrimento dessas pessoas e fazê-los com que eles tenham melhor qualidade de vida. eu acho que essa é a nossa posição, mas é preciso que nós, do governo federal, governo estadual e municipal e nós, Congresso Nacional, façamos a nossa parte. Por isso, concluindo, senhor presidente, estamos aqui nos colocando à disposição, convidamos essas pessoas para vir aqui e mostrar ao Brasil, através da TV Câmara, essa situação para que deputado Nárcio que o senhor que já falou aqui antes, nós possamos então exteriorizar, publicizar essa situação que é ruim, é grave, mas precisa ser enfrentada por todos nós os parlamentares e por isso, deputado Romulo, nós agradecemos aí, Vossa Excelência, a presidir essa sessão e com certeza levar ao Brasil esse problema que todos nós independente de onde nós estamos, temos que nos debruçar para buscar a solução e melhorando os problemas que todas essas pessoas que estão com essa situação de doença possam enfrentar no dia a dia, dando melhor a qualidade de vida. Resiste a presença da deputada Carmes Anoto do PPS Santa Catarina, deputado Daniel Almeida do PCdoB da Bahia e concedo a palavra ao ex-membro da mesa, ex-deputado federal, presidente da Comissão de Saúde e hoje diretor-presidente da Fundação Hospital Laureano na Paraíba, na cidade de João Pessoa, que realiza um grande trabalho, Antônio Carneiro Arnô, grande amigo e a senhoria dispõe de cinco minutos. senhor presidente desta sessão, deputado Romulo Gouveia, meu conterrâneo, grande amigo e um dos mais dignos parlamentares do Congresso Nacional, senhor ministro Ricardo Barros, que aqui comparecendo já demonstra o seu apreço, o seu respeito, o seu interesse pelo grave problema da luta contra o câncer no Brasil. Senhores deputados, senhoras deputadas, colegas que estão participando como debatedores, demais convidados. Ocupando nesta ocasião a tribuna da Câmara dos Deputados na qualidade de participante sobre os desafios do câncer, tratamento, enfrentamento e medicamentos. As minhas primeiras palavras são de agradecimento ao deputado Efraim Filho, líder do DEM, que me distinguiu com o honroso convite para participar ao lado de uma pléia de colegas do mais elevado valor cultural e científico desta significativa e oportuna comissão geral. Aqui, comparecendo, sinto a oportunidade de rememorar momentos vividos nesta casa e nesta tribuna quando estive por dois mandatos representando o povo paraibano nesta casa representando o povo paraibano e na qualidade de deputado federal que fui eleito pela legenda do OMDB sob o comando do grande líder e inesquecível homem público Ulisses Guimarães. O tema em análise é de grande oportunidade e aqui eu já teço o meu elogio ao deputado Caio Márcio que teve a iniciativa de proporcionar, de pedir que se realizasse esta sessão. Eu quero dizer que este tema é de muita importância no contexto da saúde de nosso país. porque o câncer é um dos principais desafios da saúde pública mundial. É a doença que mais cresce e pode chegar a alarmantes 22 milhões de diagnósticos em 2030 pelas estimativas da Agência Internacional para Pesquisa de Câncer e ARC. Nos últimos 50 anos, doenças infecciosas e parasitárias deram lugar às doenças cardiovasculares e às neoplasias como as principais causas de morte no Brasil. Somente o bienio 2016-2017, 600 mil novos casos de câncer devem ser notificados de acordo com a estimativa do INCA, excluindo-se os casos de câncer de pele não melanoma. Os casos de câncer aumentaram por fatores diversos, porém, o crescimento decorreu também do aumento do número de diagnósticos efetuados. É no sistema de saúde que cerca de 80% desses pacientes fazem ou farão o tratamento. Ouvimos constantemente críticas ao SUS, mas quero dizer como dirigente de uma entidade filantrópica que se não for ao SUS a situação estaria muito mais difícil. É bom também realçar essa importante instituição que é o SUS na saúde pública do Brasil. Desde 2005 o Brasil tem uma política de atenção oncológica. A última avaliação desta política foi realizada em 2010 por uma auditoria do Tribunal de Contas da União. As análises realizadas evidenciaram que a estrutura da rede de atenção oncológica não tem possibilidade de acesso tempestivo equitativo ao diagnóstico e ao tratamento do câncer. Vou concluir, senhor presidente. Vários são os temas, o tema é vasto e muito teríamos a dizer. Entretanto, o tempo é curto para que nós possamos analisar mais detalhes. Mas dizer que no nosso país há uma necessidade urgente de que o Ministério da Saúde juntamente com as Secretarias de Saúde dos Estados e dos Municípios, esse é que é o sistema único de saúde que precisa ser bem equacionalizado, no sentido de que todos se unam para que tenham recursos para que as instituições filantrópicas, as instituições demais existentes no país possam prestar os seus serviços que são relevantes. Há poucos dias participamos de uma Assembleia da Abific e lá foi uma lástima dos participantes a reclamar da falta de recursos. De modo que eu deixo aqui as minhas considerações o apelo para que se pense cada vez mais com a maior seriedade a respeito de se encontrar a solução para o canceroso, aquele que é vitimado pela doença e que necessita de imediato o tratamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Resisto a presença de Frederico Borges da Associação Brasileira de Planos de Saúde. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado autor Caio Nácio para que possa falar em nome do PSD. Obrigado. Com a palavra nesse momento o deputado Romulo Gouveia para poder proferir suas palavras. senhor presidente e deputado Caio Nácio aproveito para parabenizar a vossa excelência pela feliz iniciativa da realização desta sessão cumprimentar o ministro Ricardo Barros e ao cumprimentar dar o depoimento de apesar dos desafios das dificuldades da saúde mas a sensibilidade a presteza do ministro Ricardo Barros com o meu estado a Paraíba o ministro já se deslocou foi inclusive a uma unidade de oncologia lá o hospital da FAP na cidade de Campina Grande e sempre que tratamos essa causa o ministro tem sido extremamente sensível e a demonstração maior é a sua presença nesta sessão dar o testemunho como disse o meu conterrâneo Antônio Carneiro Arnô da sua sensibilidade à causa do seu compromisso e do seu comprometimento com a causa a Paraíba não é diferente dos demais estados da federação a Paraíba tem na rede de oncologia o principal hospital que é o Hospital Fundação Laureano na cidade de João Pessoa que atende a todos os paraibanos ministros e além do mais pacientes do Rio Grande do Norte pacientes de Pernambuco e que realmente enfrenta muitos desafios e muitas dificuldades tem na cidade de Campina Grande a Fundação Hospital da FAP outra fundação também presidida pelo Dr. Helder e pela diretoria e com a participação da sociedade que também atende não só a Paraíba principalmente na região polarizada por Campina Grande mas os estados circo-vizinho que também enfrenta desafio recentemente tivemos com o ministro com o governador do estado para a oncologia da cidade de Patos que é no sertão da Paraíba e outras instituições que trabalham também na Paraíba e não tem sido fácil mas uma coisa que a nossa bancada e aí eu falo em nome dos 12 deputados federais da Paraíba e dos 3 senadores e Antônio Cardeira Arnoet testemunho não tem sido omissa esta causa eu individualmente todos os anos tenho priorizado emendas para as duas instituições da João Pessoa e de Campina Grande já colocamos inclusive emendas de bancada para inclusive um acelerador para equipamentos acelerador linear lá para o Laureano e tem sido assim a postura da bancada da Paraíba acaba de chegar o deputado Pedro Cunha Lima que é outro que igualmente tem sido solidário também esta causa e é importante que diante dessa audiência pública deputado Caio Nácio aqueles parlamentares dos demais estados porque ontem Antônio Cardeira Arno me citava o exemplo de um estado possa também colocar emendas individuais de sua autoria para as instituições que tem essa política em relação ao portador de câncer a medicamentos enfim a uma série de questões então eu venho aqui em meu nome e nome também falando em nome da bancada do PSD do meu líder deputado Marcos Montes mas também em nome da bancada da Paraíba dizer e reiterar o nosso compromisso e aí as demandas obviamente que temos encaminhado ao ministério que o ministro tem sido sensível que não sofram solução de continuidade então nós temos demandas e obras no hospital Laureano de João Pessoa temos demandas também no hospital da FAP em Câmara Grande e temos o credenciamento agora da Oncologia de Patos que recentemente tivemos em audiência com o governador do estado com a bancada da Paraíba para que a gente pudesse realmente tratar desse assunto com o ministro Ricardo Barros então mais uma vez Caio Nácio parabéns a vossa excelência pela iniciativa ao ministro Ricardo Barros já o fiz pessoalmente mas aqui faço nesta tribuna o agradecimento sei que não é fácil conduzir a saúde do estado sei da limitação de recursos sei do desafio mas uma coisa que vossa excelência não tem sido é omissa a causa e tem acompanhado de perto e quando pode resolve quando não pode também tem colocado as dificuldades então não poderia deixar de aproveitar e ao meu amigo Carneiro Arnô o meu abraço e dizer que para a Paraíba é uma honra ter um quadro como você hoje voluntariamente se vindo à saúde do nosso estado com dedicação você que muito exerceu dois mandatos de federal foi prefeito da capital de todos os paraibanos a minha querida João Pessoa e hoje presta relevante serviço à frente da fundação Laureane na cidade de João Pessoa agradeço as palavras do deputado Romulo Gouveia também sua presença que abriu os trabalhos dessa sessão quero agora chamar para fazer uso da palavra o Tiago Farina Matos do Instituto Tonco Guia para fazer uso da palavra por cinco minutos muito bom dia a todos primeiramente gostaria de saudar o deputado Caio Narsi ministro Ricardo Barros deputado da Carmen Zanotto que gentilmente apresentou o nosso nome como sugestão para que a gente possa apresentar um pouco dos problemas que o Instituto Oncoguia identifica na realidade na jornada do paciente com câncer cinco minutos obviamente é pouco tempo para a gente poder apresentar todas as angústias que o paciente com câncer enfrenta durante a sua jornada mas o suficiente para a gente poder realmente colocar alguns pontos que são essenciais em primeiro lugar na prevenção a gente precisa realmente investir em prevenção há muitos fatores de risco para o câncer que já são conhecidos um exemplo muito clássico é o próprio tabaco em relação a isso o próprio Instituto Oncoguia apresentou uma sugestão de projeto de lei que já se transformou no PL 4478 2016 que pretende obrigar os planos de saúde a cobrir exatamente contra o tabagismo hoje o SUS oferece essa terapia e os dois sistemas infelizmente não se conversam sistema público e privado não se conversam 25% da população hoje tem plano de saúde e os beneficiários de plano de saúde que não estão acostumados a utilizar o SUS acabam não recorrendo às unidades básicas de saúde e também acabam não recorrendo ao plano de saúde porque essa cobertura não é obrigatória em relação a diagnóstico a gente tem um problema grave de diagnóstico tardio mais 60% dos cânceres são diagnosticados em estágio avançado para vocês terem uma ideia no município de São Paulo até pouco tempo a gente tinha uma fila de espera para realizar a colonoscopia de 300 dias 300 dias um paciente com sinais e sintomas de câncer realizar uma colonoscopia a questão da pouca transparência também nas filas de espera e aí a gente recebeu com muita gratidão o anúncio do ministro da saúde de que haveria agora lançamento de um aplicativo e-saúde que permitiria que o paciente tivesse acesso a informações sobre o seu lugar na fila esse é um problema muito grave ontem mesmo nós recebemos uma ligação de um paciente no Instituto Oncoguia dizendo que há cinco meses aguardava por um telefonema da unidade básica de saúde para dizerem quando e onde ele iria realizar um exame de diagnóstico a falta de informação é uma grande angústia do paciente ele sai do posto de saúde com uma indicação para um procedimento sem saber quando e onde ele vai realizá-lo acho que o primeiro ponto que a gente precisa enfrentar é garantir ao paciente a informação básica uma informação que acabe pelo menos com a angústia de não saber quando ele vai ser atendido com a angústia de eventualmente não saber se ele ainda está sendo lembrado pelo sistema em relação a isso também nós apresentamos uma sugestão de projeto de lei que está tramitando no Senado Federal que pretende dar transparência para as filas de espera e também garantir que o paciente sempre saia de um serviço de saúde quando ele recebeu qualquer indicação sempre ele saia com a informação de quando e onde ele vai realizar esse procedimento a gente até batizou de um projeto Waze o paciente tem que saber quando e onde ele vai realizar o próximo atendimento em relação a tratamento uma próxima etapa na jornada do paciente realmente há muitas barreiras a se superar em primeiro lugar a gente vive hoje na oncologia um momento em que já se fala no medicamento certo para a pessoa certa na hora certa na dose certa é a medicina personalizada é a terapia alvo não são não existe mais aquele conceito essa não é a tendência da oncologia de existir um único medicamento que todos os pacientes com determinado tipo de câncer vão ter que usar não a gente tem com o avanço da medicina molecular a gente tem a terapia alvo aquela que vai realmente beneficiar pode realmente beneficiar o paciente certo a gente precisa investir nisso não faz sentido existir medicamentos que beneficiam determinadas pessoas e esse medicamento fica na prateleira de um laboratório de uma farmácia por causa do custo é preciso que haja um pacto social de que o paciente que precisa daquele tratamento vai ter acesso questão de preço a gente precisa negociar precisa forçar a redução de preço certamente mas tem que partir do princípio de que o paciente que necessita daquele produto precisa ter acesso ainda em relação a tratamento eu já estou quase concluindo a gente precisa também ter algum avanço na saúde suplementar hoje o rol de cobertura obrigatória é revisado a cada dois anos em dois anos muitas novas tecnologias podem surgir nem todas obviamente são custo efetivas nem todas são efetivas mas precisam ser avaliadas não dá para esperar dois anos para se avaliar para se incluir no rol tratamentos ou procedimentos até mesmo de diagnóstico e por fim mas não menos importante para aquelas pessoas que não tem mais possibilidade terapêutica a gente precisa investir em cuidados paliativos uma pesquisa realizada pelo Instituto Oncoguia mostrou que mais de 85% dos pacientes oncológicos sentem dor de moderada forte hoje em dia ninguém mais precisa sentir dor e apenas 17% desses pacientes receberam opióides fortes isso não pode acontecer essa é uma realidade é uma questão até de dignidade 55% dos pacientes dessa pesquisa disseram que sequer conversam sobre a dor com o seu médico porque acham que a dor faz parte do câncer não é mais assim que funciona o paciente pode ter o controle da dor com tratamentos com terapias multiprofissionais então a gente precisa falar sobre esse problema que impacta inclusive na economia porque muitos desses pacientes que poderiam ter a dor controlada poderiam estar no mercado de trabalho mas infelizmente acabam se afastando do trabalho enfim são muitas considerações a se fazer eu espero ter apresentado alguns pontos nessa discussão muito obrigado gostaria de convidar o deputado Daniel Almeida para fazer uso da palavra nesse momento cumprimento cumprimento o presidente desta comissão geral o Nácio cumprimento o ministro Ricardo Barros e bom vê-lo aqui de novo nesta casa que é a sua casa onde tem uma contribuição relevante e agora com essa tarefa difícil de conduzir o ministério da saúde no Brasil eu me associo o senhor presidente e nobre ministro aqueles que afirmam que em relação ao tema câncer como outros temas relacionados à saúde o melhor remédio é a informação a informação é absolutamente essencial para que nós possamos cuidar mais da prevenção nós sabemos que existem muitas técnicas que podem curar o câncer muitos medicamentos a cada dia novas tecnologias e novos medicamentos chegam ao mercado mas algo é insubstituível que é as pessoas terem a informação e ter capacidade como já foi dito aqui de ter um diagnóstico precoce a cura é quase 100% quando o diagnóstico é feito no tempo adequado e nós temos ainda muitas barreiras relacionadas à informação e a preconceitos há ainda muito preconceito especialmente em relação à população masculina nós temos outubro rosa novembro azul que são campanhas que são feitas mas penso que isso precisa ser mais sistematizado construir mecanismos políticas públicas que chegue em todos os lugares que chegue lá na escola que chegue no local de trabalho que chegue nas comunidades organizadas nos bairros nos sindicatos que isso possa ser um debate permanente que tenha a vida das pessoas como algo essencial me parece que esse é o desafio principal que nós devemos buscar coletivamente fazer por mais esforço que o ministério da saúde possa fazer do ponto de vista curativo mais instalações tudo isso é muito importante mais equipamentos mas se não houver uma mobilização da sociedade vencer preconceitos por exemplo eu conheço muitos amigos meus que dizem que não se sentem à vontade para fazer a prevenção masculina tem resistência por falta de informação pela dificuldade que tem ainda de superar o preconceito inclusive ministro eu tenho um projeto que tramita nessa casa agora se encontra no senado que estabelece estímulos para os trabalhadores fazerem o câncer o exame de câncer o trabalhador que faz o exame ele tem como faz para a doação de sangue a licença daquele dia ele sai do trabalho para fazer o exame preventivo ele tem a licença daquele dia para esse tipo de prática que é um instrumento também importante de estímulo a realização do exame eu tenho batalhado em torno desse projeto mas sinto que a resistência está muito relacionada com a questão econômica alguns dizem ah não mas liberar o trabalhador para fazer o exame isso vai impactar na produção da minha empresa e o que é que impacta mais o que é que seria a perda maior se o trabalhador não faz o exame e acaba ficando doente a produção dele vai diminuir sem levar em conta o aspecto central que é a vida humana que está em jogo nesse processo então essa medida como outras que eu acho que nós podemos como políticas públicas definir para garantir que a informação que o estímulo à prevenção possa ser algo disseminado e absorvido pelo conjunto da sociedade por isso essa comissão geral é muito importante para que a câmara dos deputados cumpra também o seu papel em esclarecer e produzir um debate cada vez mais amplo obrigado agradeço as palavras do deputado Daniel Almeida e passo a palavra então para Melissa do Amaral Ribeiro de Medeiros administradora de marketing sobrevivente e vice-presidente da associação de câncer de boca e garganta a ACBG Brasil é ela que foi indicada pelo partido PMDB tem a palavra por 5 minutos Melissa essa é a voz de quem teve câncer de maringe ou seja não tem voz eu estou neste momento representando a associação brasileira de câncer de boca e garganta seja em Florianópolis mas que trabalha nacionalmente a causa quero agradecer imensamente o convite do deputado Valdir que está sensível a nossa causa há muito tempo e quero agradecer mais ainda a oportunidade de ter o ministro da saúde ouvindo pessoalmente várias demandas que estão no ministério dele referente às nossas necessidades de forma de fazer diagnóstico correto em tempo eu não recebi informações sobre como seria o meu tratamento de que eu ficaria muda de que eu perderia o meu emprego de que como eu poderia voltar a falar ou seja de forma muito básica é uma voz que precisa de o câncer de maneira geral precisa de informação não é concebível que um paciente de maringe entre pra fazer uma maringeatomia sem saber que vai acordar mudo isso acontece no Brasil ele volta pra casa mudo ele não tem acesso a esse aparelho ele não tem acesso a uma prótese traqueoesofágica ele não tem acesso a uma terapia fonoaudiológica pra voltar a sonar nós temos hoje uma estadística do ICAM bastante desmotivadora nós temos 11.500 casos intimados de câncer na cavidade oral com a língua pálido que pode vir a prejudicar a voz que pode vir a prejudicar a bem-notição ou seja além do câncer de maringe que são 8.000 pessoas 80% são homens porque fumam porque se estressam porque não se cuidam porque bebem associado ao fumo e principalmente as nossas mulheres estão começando a fazer parte dessa estatística porque mudam os hábitos ela trabalha ela bebe ela fuma ela se estressa e ela às vezes não tem tempo de se cuidar nós precisamos senhor ministro da saúde que o senhor olhe bastante atenção aos pedidos que já estão na sua casa e que nós temos a honra em saber que o senhor está dando atenção a isso através da sua equipe de uma forma bastante resumida o câncer de maringe afasta as pessoas da produção o brasil tem um custo exagerado com esse paciente que gasta demais até descobrirem o que ele tem com esse paciente que é encostado porque fica mudo e ele não quer necessariamente ficar encostado ele quer ser operado ele quer ser curado do câncer mas ele quer poder falar com todo mundo e poder trabalhar em nome da minha associação e de mais de 3 mil associados eu quero realmente pedir atenção a isso o diabo do homicomia que trabalha fortemente com isso tem sido um espero pra nossa associação porque se a gente não cuidar de agrotófio de tabagismo de ludismo da vacina de AKPV nós vamos engrossar essa estatística menos de 2030 como todo mundo falou aqui nós temos preocupação porque os nossos filhos estão fumando os nossos filhos fazem insetos corais sem proteção e os nossos filhos nem todos tomaram vacina de AKPV então por favor essa casa pode com carinho receber nossas demandas porque o câncer não é partidário câncer é da humanidade infelizmente a gente só se envolve quando acontece com alguém na família e eu não desejo isso pra ninguém muito obrigada a gente tem uma outra pessoa representando a associação que vai falar um pouco mais a respeito do câncer de cabeça de boca e garganta pra vocês lembrando que essa casa vai ser iluminagem julho por causa da campanha dos olhos verdes mês de atenção ao câncer de cabeça e pescoço instituído apenas há dois anos que também precisa ser divulgado muito mais por ser um câncer masculino e essa casa tem muitos homens donos de família pais filhos e que precisam sempre a vida obrigada Luciana Jacó a fonaudióloga Luciara Jacó com a palavra bom dia a todos então bom dia a todos meu nome é Luciara sou fonaudióloga sou mestre em distúrbios da comunicação atuo no hospital regional do oeste também faço parte da associação de câncer de boca e garganta a CBG Brasil trabalho então há sete anos na reabilitação desses pacientes com câncer de cabeça e garganta o hospital regional do oeste é o maior do oeste catarinense sendo referência então nos tratamentos de câncer há seis anos em Chapecó eu coordeno um grupo de pacientes com câncer de cabeça e pescoço esse grupo é chamado de grandes guerreiros do oeste é composto então por pessoas que tiveram câncer de cabeça e pescoço de toda a região do oeste catarinense esses grupos que existem também em outras cidades do Brasil eles têm como a finalidade maior é reintegrar essas pessoas à sociedade tanto socialmente quanto profissionalmente especificamente falando então do câncer de laringe segundo o Instituto Nacional do câncer para o bienio de 2016 e 2017 haverá 7.350 novos casos de câncer de laringe sendo 6.360 em homens como a Melissa também falou que é predominantemente em homens esse câncer e 990 em mulheres quando uma pessoa recebe o diagnóstico do câncer o seu estado emocional tanto seu e da sua família fica totalmente abalado no caso do câncer de laringe o que acontece além de receber esse diagnóstico o paciente pode fazer radioterapia quimioterapia e passar por uma cirurgia mutiladora que é realizada retirada toda a laringe da pessoa como no caso da Melissa a gente chama isso de laringectomia total nesse caso o paciente a pessoa ela vai perder totalmente a sua voz como a Melissa falou fica muda fica sem voz não vai ter mais a voz laringe a gente pode dizer que a nossa voz ela nos representa como indivíduos é como a nossa identidade e é através dela que a gente vai expressar as nossas emoções e os nossos sentimentos então como é que fica o paciente que tira toda a laringe como que ele vai voltar a falar quem faz essa reabilitação é o fonoaudiólogo e em muitos estados aqui do nosso país ainda não tem fonoaudiólogos inseridos em instituições para estar reabilitando esse paciente então o paciente é operado tem a cura e não é reabilitado então ele fica marginalizado na sociedade além disso esse paciente não vai falar ele vai ter algumas alterações também fisiológicas como vocês puderam ver a Melissa usa um filtro aqui no pescoço por quê? porque o paciente laringectomizado total ele vai respirar pelo estômago por esse orifício do pescoço não vai mais respirar pelo nariz e o que que acontece? o ar vai entrar direto no pulmão e não vai ser umidificado então esses pacientes sofrem muito com questões pulmonares também então é sempre indicado o uso desse filtro para estar fazendo então essa limpeza no ar que vai entrar nos pulmões esse orifício esse estoma é definitivo o paciente é para a vida toda esse estoma ele vai respirar por ali respirando por esse estoma seu olfato e seu paladar também acabam ficando comprometidos nas alterações psicológicas o paciente não vai ter uma alteração total da imagem corporal a sua atividade profissional muitas vezes não é reestabelecida porque ele não tem uma comunicação eficiente e retornando então a gente precisa de profissionais que façam a reabilitação dessas pessoas por quê? porque a gente pode reabilitar as pessoas com larinjectomia total através de três formas através da voz esofágica aonde o terapeuta então o fonoaudiólogo vai ensinar o paciente a deglutir o ar e esse ar vai vibrar a parede do esôfago e vai produzir a nova voz é uma voz parecida com uma voz do arroto a prótese tracosofágica que é isso aqui que pode ser colocada então no momento cirúrgico ela não é contemplada pelo SUS e é uma forma mais agradável de se ouvir o paciente é mais parecida com a voz humana e ainda temos a laringe eletrônica que foi que a Melissa usou que é uma forma mais fácil do paciente aprender a falar depois de dias a cirurgia ele já pode posicionar a laringe no pescoço e produzir essa voz mas como só discutiram a Melissa o que que aconteceu uma voz muito robótica uma mulher falando com uma voz robótica então a gente precisa estar reabilitando esses pacientes para dar uma qualidade de vida melhor e reexerir social e profissionalmente na sociedade sobre a voz esofágica que é uma voz que não precisa de aparelho somente 20% das pessoas conseguem produzir e eu queria então para finalizar aproveitar a oportunidade de estar aqui falando para finalizando apoio a todas as autoridades para que trabalhem as políticas públicas que estão sendo sugeridas pela associação a gente precisa melhorar a qualidade de vida desses pacientes no nosso país e estamos aqui representando todos os larinjectomizados do nosso país muito obrigada agradeço as palavras da Luciara Jacó fonoaudiologista que também acompanha a Melissa nesse momento vamos passar a palavra para o nosso ministro da saúde Ricardo Barros desde já agradecer a sua presença ele que também tem uma coletiva em seguida e já estendeu o seu tempo prestando toda a atenção a essa comissão geral quero de público agradecer sua disponibilidade que demonstra o seu compromisso para com essa casa e principalmente para com o tema de tamanha relevância portanto o ministro tem a palavra para poder fazer a sua apresentação muito obrigado obrigado deputado Caio Nárcio deputado Hildo Rocha Rômulo Gouveia Conceição Pedro Cunha Lima Lázaro Botelho companheiro Ezequiel o Irã que está aqui conosco Celso Maldaner os companheiros que já estiveram prestigiando aqui o Alex Canziani a Jô Moraes tá bom Jô Daniel Almeida também esteve conosco Toninho Pinheiro o Mauro Pereira o Somano e outros companheiros que já passaram aqui pelo plenário para prestigiar esta sessão que fala do câncer né Carmen Zanotto que é a nossa grande líder da Frente Parlamentar da Saúde e que é de fato o assunto que mais preocupa o ministério e será a principal caso de morte de todos os nossos cidadãos em poucos anos então nós precisamos de fato avançar na questão do câncer no sentido de que nós tenhamos a estrutura necessária de tratamento agir muito em prevenção nós realmente temos um crescimento da obesidade muito acentuado fizemos na Assembleia Mundial de Saúde de Genebra um compromisso de redução de 30% de bebidas açucaradas fizemos um compromisso de aumentar em 17% consumo de hortaliças e verduras e também de estabilizar a curva de crescimento da obesidade até 2019 é uma curva crescente em todo o mundo tem a ver com alimentação e com sedentarismo deputado Bodil Colato que é também um dos fatores que ajudam deputados ao si essa prevalência tabagismo derrubamos de 15% para 10% o número de fumantes em 10 anos o que é muito significativo mas ainda é um desafio que temos que continuar a fazer Gilberto Nascimento com perto tá bom fazer com que ele reduz ainda mais o tabagismo e evidentemente como diz o médico Geraldo Alckmin governador de São Paulo toda doença é um desequilíbrio então nós precisamos entender esses desequilíbrios provocados por estresse por hábitos indevidos por outras por outros agentes externos e tentar evitar que esses desequilíbrios desencadeem uma uma doença de que tem a ver com com imunidade porque o nós temos hoje no mundo vários tratamentos para câncer de órgãos diferentes esse medicamento é para câncer do pulmão esse medicamento é para câncer na verdade nós precisamos de tratamentos para imunidade para melhorar a imunidade das pessoas porque o lugar onde vai se apresentar o resultado do desequilíbrio ele pode por metástase ser transferido para outros órgãos então nós temos que tratar as pessoas em melhorar a sua imunidade esse é o grande desafio e o Tiago já falava aqui que os tratamentos serão personalizados em determinado tempo a incorporação de novas tecnologias na área de tratamento de câncer é muito presente é muito rápida mas também muito cara nós não temos recursos para para dar a todos os brasileiros tratamentos nesta ordem de tecnologia e de custos então por isso estamos fazendo as parcerias para o desenvolvimento produtivo trazendo para produzir no Brasil esses medicamentos de alto custo avançando no sentido de que nós possamos ofertar mais acesso às pessoas e nesse sentido nós estamos também procurando medicamentos mais baratos já economizamos 3 bilhões e 200 milhões de reais neste primeiro ano da gestão basicamente reduzindo o preço de compra de medicamentos e vamos avançar muito mais porque quanto mais barato nós compramos o medicamento deputado Diego Garcia mais acesso nós damos às pessoas mais medicamentos nós compramos com o mesmo dinheiro então o objetivo é encontrar um mecanismo de ampliar e resistir a ação a pressão da indústria farmacêutica em descontinuar a produção de medicamentos baratos eficazes altamente conhecidos mas que não tem patente portanto podem ser fabricados por qualquer um e a concorrência faz com que o preço seja acessível descontinuar essa produção para substituir por medicamentos muito mais caros porque estão protegidos por patentes então este é o grande desafio nós vamos avançar muito nesse processo agradeço aqui o pronunciamento de todos os que estiveram aqui primeiro saudando a nossa equipe o Francisco de Assis Figueiredo que é o nosso secretário de atenção à saúde que estará me substituindo aqui na mesa porque eu tenho uma coletiva agora 11 horas no ministério o Sérgio o nosso tá aqui o Paulo Rebelo na chave de gabinete o Jorge Honor nosso assessor parlamentar o agradecer aqui a participação do Sérgio da fundação Cristiano Varela deputado Colato o Antônio Arnô Carneiro Arnô do Hospital Laureano o Rômulo Gouveia nosso deputado Tiago Matos da Oncoguia deputado Daniel Almeida a Melissa que se pronunciaram eu sei que tem vários outros oradores aqui que lamentavelmente não vou poder ouvir mas o nosso secretário estará aqui para ouvi-los e para com vocês aprender um pouco do que devemos fazer para garantir o acesso sobre a questão do câncer eu vou rapidamente passar aos senhores algumas informações nós temos o panorama do câncer no Brasil 13 milhões de procedimentos 8 milhões e 700 exames 4 milhões e 100 em mamografias são quase 300 serviços habilitados em tratamento de câncer no Brasil nós são estimamos 600 mil novos casos por ano podem ser mais evidentemente nós estimamos 600 mil novos casos por ano e distribuídos nesta prevalência que está aí estabelecida que é câncer de pele próstata mama pulmão e útero os mais prevalentes recursos para o tratamento cresceram 49% de 2010 para cá em 6 anos são de 2 bilhões e 100 para 3 bilhões de reais por ano para o tratamento procedimentos de quimioterapia cresceram de 2.990 para quase 3 milhões de procedimentos de quimioterapia de 2010 a 2016 os procedimentos de radioterapia nós crescemos de 8 milhões para 10 milhões e meio de procedimentos e também cirurgias oncológicas crescemos de 250 mil para 313 mil cirurgias nesse período foram realizadas também mamografias são 4 milhões de mamografias temos por ano temos sobre a questão dos exames é importante o seguinte as máquinas a calibragem das máquinas a capacidade de leitura da pessoa a equipe treinada para tirar a imagem corretamente tudo isso influencia porque se a imagem não é feita com a devida técnica não vai também resultar no diagnóstico adequado para isso claro temos hoje telemedicina diagnósticos remotos nós tendo uma boa equipe treinada na atenção das pessoas nós podemos enviar essa imagem para um centro diagnóstico são imagens digitais recebê-la com o diagnóstico adequado que aliás no momento é feito mais por 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 máquinas por processamento de imagens então existe um grande banco de imagens aquela imagem vai é comparada com as demais e o diagnóstico praticamente sai imediatamente os exames citopatológicos nós temos feito o Papa Nicolau o plano de extensão da radioterapia são 80 aceleradores lineares comprados fizemos um aditivo de mais 20 são 100 aceleradores lineares 20 serão instalados esse ano todos eles estão disponíveis agora depende da entidade que recebeu o dispor do terreno aprovar o projeto construir a casa mata que está na nossa atenção nós dispomos da casa mata e também do equipamento em torno de 5 milhões de reais por equipamento instalado então nós temos a Varian que ganhou essa concorrência construindo uma fábrica de aceleradores na cidade de Jundiaí em São Paulo o prédio já está pronto logo estará produzindo aqui os equipamentos e nós teremos então manutenção desses equipamentos em reais que é um grande avanço para as entidades que sabe que cuidam disso sabe que esse custo em dólar de manutenção é muito agressivo então eu já vou pedir ao secretário Francisco Figueiredo que venha para a mesa por favor nos representar ao Ministério da Saúde então nós temos esses equipamentos estão previstos esses azuis são os equipamentos do plano de expansão de radioterapia os vermelhos foram recursos que nós aplicamos por meio de convênio também repassando recursos para entidades poderem comprar os equipamentos fizemos um georreferenciamento de todos os doentes marcamos a residência de todos os doentes os locais de tratamento e vocês aí veem que nós estamos para ir porque nós estamos planejando colocar os novos equipamentos mais próximo das pessoas então nós fazemos isso para localizar os novos serviços mais perto das pessoas para que elas não tenham que fazer longas viagens para receber o tratamento aí está o equipamento de Campina Grande o primeiro a ser inaugurado Feira de Santana eu já inaugurei Curitiba já está funcionando mas eu não ajustei ainda uma data com o Hospital Herácido Gettner a questão dos medicamentos muito gasto judicial com medicamentos para o câncer são 10 milhões de reais para atender demandas judiciais mas na verdade o gasto total de 1 milhão e de cento com a compra de 14 medicamentos para ação judicial são vários equipamentos ofertados no SUS já incorporamos várias novas tecnologias e temos feito isso com frequência ampliando a oferta de medicamentos para os nossos companheiros que precisam disso no caso estamos negociando compra conjunta com o Mercosul para aumentar o volume e reduzir custos estarei sexta-feira em Buenos Aires numa reunião de ministros do Mercosul este caso é o caso da asparaginase que vocês viram grandemente divulgado asparaginase foi feito um pregão nesse pregão se apresentaram esses concorrentes a Beijing farmacêutica um grande laboratório da China 7 milhões e 600 ganhou o medicamento foi testado no INCQS na Fiocruz e com excelentes resultados depois esta quioa depois medac que era o medicamento que era anteriormente distribuído e depois a Sigma com e a Baxter com a tal da PEG asparaginase 4 mil por cento mais caro que é esse o caminho que se pretende seguir parar de fazer asparaginase e vender para a gente PEG asparaginase que é exatamente o mesmo princípio ativo com um aditivo que reduz o número de aplicações mas que custa 4 mil por cento mais caro para isso nós vamos colocamos a asparaginase naquela lista de medicamentos prioritários e vamos produzir no Brasil para evitar de cair nessa armadilha de ter que comprar esse medicamento com 4 mil por cento de acréscimo além dos 60 dias que está aprovada na Câmara estamos fazendo o máximo esforço para atender este procedimento esse fluxo de atendimento que é tentar até 60 dias iniciar o tratamento de alguém diagnosticado com câncer nós temos 60% dos tratamentos já são iniciados dentro dos 60 dias nós temos um sistema chamado SISCAN onde nós controlamos todas as pessoas que fazem tratamento de câncer está presente em quase 5 mil municípios já esse sistema e nós temos uma comissão de monitoramento e avaliação do câncer que nos permite o acompanhamento dos processos e a implantação dos planos de oncologia as prioridades para a oncologia avançar na compra regional de medicamentos aumentar o acesso revisão e ampliação dos protocolos adequação da produção nacional através das PDPs nós estamos também fomentando pesquisas apoio à especialização da justiça dar preferência à habilitação de novos serviços para que o equipamento fique mais próximo das pessoas avançar nas políticas de prevenção que é fundamental em especial combate ao sedentarismo e ao tabagismo fortalecer a atenção básica para que seja mais resolutiva e permita o diagnóstico agilizar a operação de aparelhos de radioterapia obtidos por meio de estação centralizada nós temos equipamentos encaixotados nós temos equipamentos não ativados que precisam funcionar pronto ar eletrônico vai funcionar junto ao SISCAM a informatização é nossa prioridade saudar deputado Efraim Filho que chega aqui conosco e o ajuste da informação de gestão para cumprir a lei dos 60 dias então faço aqui essa apresentação para os senhores prestando contas da nossa ação junto a questão dos tratamentos de câncer reconheço a prioridade que deve ser dada para enfrentar o câncer e por isso estou aqui presente nessa comissão especial demonstrando que isso é de fato uma prioridade para o nosso ministério para a nossa equipe o secretário da atenção à saúde Francisco Figueiredo permanecerá aqui representando o ministério eu peço portanto venha aos senhores colegas parlamentares vou a uma coletiva já marcada para 11 horas mas agradeço muito a oportunidade de voltar aqui porque estava com uma saudade danada dessa tribuna e aí venho aqui eu tenho vindo sempre ao plenário fico aqui dando uma uma acompanhada nas sessões porque eu sou parlamentar e gosto muito dessa atividade mas não estava podendo falar na tribuna agora deu para matar a saudade da tribuna também obrigado a vocês pela oportunidade do convite agradecemos a presença do ministro da saúde Ricardo Barros ressaltando o esforço que ele fez para colocar na sua agenda esse evento demonstrando o seu compromisso total com essa causa e com essa casa muito obrigado ao ministro gostaria agora antes de chamar o próximo morador de passar um vídeo de dois minutos para todos sabe o que essas crianças tem em comum força esperança fé câncer o câncer infantil atinge milhares de crianças por todo o país depende de nós ajudar a prevenção e ajudar a cuidar dessas pessoas câncer infantil é uma doença muito triste atrapalha dificulta tira os sonhos e a oportunidade depende de cada um de nós fazer a nossa parte para que essas pessoas possam ter oportunidade de cura e a esperança para continuar lutando câncer câncer essa causa é de todos nós e a esperança Dando continuidade à comissão geral, gostaria de convidar nesse momento o Filipe Toledo Rocha, para poder fazer uso da palavra, diretor do Hospital Elian Gotti, Hospital de Câncer de Uberaba. Você. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite do deputado Cainá, se desejar parabenizo pela iniciativa dessa sessão. O Hospital Elian Gotti é o Hospital de Câncer do Triângulo Mineiro, e atualmente a gente busca a reestruturação da atenção oncológica no Triângulo Mineiro, e a liderança do deputado Cainá tem sido fundamental para que a gente possa levar o tratamento diagnóstico da oncologia para próximo dessa região tão importante do Estado e que encontra-se tão desestruturada na atenção oncológica aos pacientes. Infelizmente, a política de Estado não tem refletido as vias de acesso do paciente, e com isso muitos mineiros têm ficado sem atendimento ou buscado atendimento fora do seu Estado, sendo que temos na região do Triângulo o protagonismo do Hospital Elian Gotti, o Hospital de Câncer do Triângulo Mineiro, que pode tranquilamente assumir esse papel e efetuar o tratamento dos mineiros dentro de Minas Gerais, como preconiza o acesso, e que infelizmente não está sendo objeto de execução por parte dessas políticas de Estado. Ao contrário do que muitos colocaram aqui, como médico, eu afirmo que nós estamos muito distantes de qualquer possibilidade de erradicação da oncologia. Nos últimos 20 anos, nós evoluímos muito no cuidado cardiovascular. As doenças cardiovasculares, que antigamente matavam, hoje são doenças crônicas e que podem ter tratamentos que fazem com que a vida do paciente se prolongue por 20, 30 anos, mesmo na presença de algum distúrbio. Na oncologia não é assim. Conversando mais cedo com alguns colegas, em especial com o Sérgio, da Fundação Varela, nós sabemos que o diagnóstico ainda é o grande problema a ser enfrentado. O subfinanciamento dos exames diagnósticos, em especial a colonoscopia, a endoscopia e as biópsias, fazem com que o acesso ao diagnóstico de câncer seja muitas vezes protelado. Temos, às vezes, o médico disponível, temos, às vezes, a consulta disponibilizada, mas na hora que se solicita o exame diagnóstico, todo o sistema trava. Se o colega que aqui mais cedo falou, citou uma fila de 300 dias para uma colonoscopia no município de São Paulo, imagine a situação desse acesso no interior de um estado de dimensões como Minas Gerais. Infelizmente, esse, na minha opinião, é o grande assunto a ser tratado. Como financiar a atenção oncológica para que possamos fazer o diagnóstico? Porque, depois do diagnóstico feito, o tratamento pode e é disponibilizado em grandes centros. A política de descentralização do Ministério é muito bem-vinda, mas, até que ela aconteça, os CACONs e UNACONs de todo o estado estão preparados para efetuar o tratamento da radioterapia, da quimioterapia e da cirurgia, conforme a necessidade de cada patologia. Mas, para que a gente possa dar o tratamento correto, precisamos do diagnóstico correto. E aí mora um grande subfinanciamento. Só para exemplificar vocês, o SUS paga menos de R$ 100 em uma biópsia para ser feita para o diagnóstico de um câncer. Somente a agulha para fazer essa biópsia já custa próximo desses R$ 100. Paga-se R$ 125 em uma colonoscopia, sendo que, desse valor, absolutamente nenhum centavo é honorário médico. O serviço profissional é zerado na tabela SIGTAP. Com isso, não há como disponibilizar o acesso ao diagnóstico, que é o primeiro passo. A lei dos 60 dias, é bom lembrar, conta a partir do momento em que você tem o diagnóstico. Então, se nós protelamos o diagnóstico, esses 60 dias não têm validade nenhuma se, na hora desse diagnóstico, já é tarde demais e esse câncer já encontra-se espalhado. Dentro desse projeto de reestruturação do câncer no Triângulo Mineiro, juntamente com a liderança do deputado Caio, nós estamos colocando unidades diagnósticas avançadas. Unidades no município de Iturama, que é o município sede do Pontal. Unidade em outros municípios para que a gente possa levar esse diagnóstico o mais cedo possível para o paciente. Entretanto, o subfinanciamento muitas vezes inviabiliza. E nós precisamos contar com projetos como o Pronom ou, às vezes, emendas parlamentares, de vossas senhorias, para poder pagar os custos inerentes a esse tipo de procedimento. É importante que nós lembremos, só existe câncer com o diagnóstico. E quando se discute uma política de acesso, nós não podemos esquecer do diagnóstico. O tratamento é muito importante. Radioterapia, quimioterapia, medicamentos de altíssimo custo. Mas, às vezes, num simples ultrassom, numa simples endoscopia, ou numa simples colonoscopia, é onde está o segredo da vida para esse paciente poder ter a chance de se curar e de superar esse câncer. Muito obrigado. Agradeço as palavras do senhor Felipe Toledo Rocha, diretor do Hospital Elian Gotti, Hospital do Câncer de Uberaba. Nesse momento, passa a palavra para a deputada Jô Moraes, fazer o uso da sua palavra. Senhor presidente, deputado Caio Nácio, caro representante do Ministério da Saúde, nosso conterrâneo, doutor Francisco, queridos deputados, queridos deputados. Num momento tão difícil que o Brasil atravessa, nós não podemos perder o norte à perspectiva, que é, paralelo a cuidar da crise política institucional, nós nos debruçarmos nos mais elementares sofrimentos da vida do povo. Nós não podemos perder essa sensibilidade. Por isso, essa reunião geral, comissão geral sobre o câncer, deputado Caio, é tão fundamental, importante. Porque, às vezes, a gente não percebe a dimensão da gravidade que este problema é e representa para a nossa população. é a segunda causa de morte neste país. 189 mil pessoas morreram de câncer em 2013, conforme indicam os números. Nós estamos diante, e aí o ministro se referiu ao dado, da possibilidade de uma incidência, durante o ano de 2016, de 600 mil novos casos. Por isso que nós temos que estar cuidando de algo que, se for tratado devidamente, diagnosticado precocemente, poderá evitar esse volume de mortes. Nós temos aqui, no caso específico das mulheres, algo que temos que nos debruçar, porque desses 600 mil, 300 mil casos de possíveis incidências são relativos às mulheres, e das mulheres é importante que a gente tenha como compreensão que, na quase totalidade das regiões do país, à exceção do norte, é o câncer de mama que predomina. Um câncer que todos nós sabemos que, se cuidado e diagnosticado preventivamente, poderá ser evitado chegar a óbito. Nós estamos com 56% do percentual de cânceres que atingem mulheres, sendo o câncer de mama. Digo isso porque nós, nesta casa, temos tomado iniciativas importantes. E queria aqui cumprimentar a nossa querida deputada Carmen Zanotto, que tem a frente da frente parlamentar buscado insistentemente criar melhores condições de atenção e de acesso à saúde, sobretudo das mulheres. Evidente que nós temos que ter, como muito bem disse o ministro, buscar inibir a possibilidade, criar condições para não... sucessibilidade do organismo, com padrão de alimentação, com padrão de conduta que iniba o tabagismo. Mas nós temos que ter a prevenção como algo fundamental, que é a informação. A informação é um componente decisivo. Nós tivemos aqui o deputado Daniel Almeida, que tem um projeto de estímulo, quando ele fala que o trabalhador terá licença de trabalho se for fazer o exame de próstata. Mas ele levantava que o preconceito entre os homens é muito grande. Preconceito esse que, muitas vezes, leva a um diagnóstico fatal, porque predomina o afastamento do homem para se submeter ao exame. Mas, no caso das mulheres, além da compreensão de que é fundamental ela se antecipar nos seus exames, nós temos que ter a garantia do acesso. O projeto aqui apresentado e aprovado nesta casa, pela deputada Carmen Zanotto, passa a obrigar o acesso a até 60 dias às mulheres. Queremos também lembrar que aquilo que foi colocado aqui pelo ministro, quanto à distribuição da rede, sobretudo da rede de disponibilidade de mamógrafos. E isto é fundamental nos cincões, sobretudo da minha Minas Gerais. Mas cumprimento aqui, inclusive, a Marinha, que tem um navio que passa pelo norte disponibilizando os serviços. Concluindo, caro presidente, quero dizer que, neste dia, nós saímos conscientes da determinação de cada vez mais buscar as soluções e as alternativas, de cada vez mais divulgar as possibilidades de prevenção e de diagnóstico precoce, de cada vez mais realizar a busca ativa, conforme o projeto que nós aprovamos aqui em fevereiro, de 25,65. É o caminho, deputado Caio, para que nós possamos efetivamente diminuir as mortes de tantos que indevidamente partem sem terem acesso a cuidado da sua família. Era isso. Agradeço as palavras, deputada João Moraes. Neste momento, passo a palavra para o deputado Pedro Cunha Lima, para o uso da palavra pelo PSDB como líder. Sr. Presidente, deputado Caio Nácio, secretário Francisco, demais membros do Ministério da Saúde, doutor Antônio Carneiro Arnô, presidente da Fundação Napoleão Laureano, e desde já meus cumprimentos a doutor Ivo, diretor-geral do Hospital Napoleão Laureano, e todos que fazem parte da equipe que presta essa assistência tão humana a tantos na Paraíba. e aí eu preciso estender os cumprimentos a doutor Germano, doutora Sônia, doutora Carmen, a todos que fazem um belíssimo trabalho também, extremamente eficiente e humano, no Hospital São Vicente, em João Pessoa. Preciso estender os cumprimentos ao professor Macedo, a doutor Diego Gadelha e a todos da equipe do Hospital da FAP, da Fundação Assistencial da Paraíba, que também faz um trabalho diário, estendendo a mão a muitos, a muitos no nosso país que passam por um momento de extrema fragilidade. e quero ressaltar com um reconhecimento enorme, enorme, não só àqueles que estão à frente de hospitais, mas também àqueles que estão à frente de associações, aos médicos, a enfermeiros, a toda essa equipe que se doa diariamente. Aqui a gente tem uma comissão geral para tratar na Câmara dos Deputados, e aí parabenizo, V. Exª, deputado Caio Nasso, por essa iniciativa, para tratar de um tema tão importante como esse. Amanhã vai ter outra comissão geral, aqui nesse mesmo espaço, sobre a Caatinga, também quero me fazer presente, mas amanhã os senhores e as senhoras continuam prestando essa assistência a pessoas tão fragilizadas no nosso país que precisam vencer o desafio do câncer. E a gente precisa pegar essa causa para unir a nossa nação. Essa é uma causa que deve nos juntar enquanto país, enquanto assistência humana, enquanto alcance do Estado. Eu que prego tanto o redimensionamento do Estado, vejo aqui um espaço em que o Estado tem que crescer em eficiência e em amparo. E aí, senhor presidente, quero tratar sobre dois pontos específicos. Doutor Carneiro Arnô, eu estive recentemente fazendo uma visita no Hospital São Vicente, já tive também outras oportunidades, tanto na FAP como no Laureano, e dois pontos me chamaram a atenção. O primeiro deles, além do problema de financiamento que nós temos, existe também uma possibilidade de melhoria na gestão. No Hospital São Vicente, tenho certeza que isso se repete em vários outros hospitais, existe a prestação de determinado procedimento, o governo federal faz a sua parte, enviando para a gestão local o recurso daquele procedimento, e às vezes passa 30, 60, 90 dias para o recurso chegar no hospital. E isso precisa ser enfrentado urgentemente. Eu tenho a plena convicção que vou contar com a soma do deputado Romulo Gouveia, que também se faz presente nesta Comissão Geral, para avançar nesse assunto. E o procedimento tão logo realizado, já que existe o recurso, chegue no local devido, para que a gente consiga suprir esse déficit financeiro. E esse é um problema que a gente precisa, secretário Francisco, de maneira conjunta, com todos à mesa, buscar uma solução. E o segundo deles, um outro problema que a gente também precisa enfrentar, em relação ao teto. Ao teto, que vários espaços, vários hospitais possuem, extrapolam o teto com outros procedimentos, precisam ir atrás de recursos, para de alguma maneira suprir essa brecha, e também, com a dificuldade de gestão, a gente não consegue avançar com tanta celeridade nisso. Coloco esses dois pontos, para que a gente possa refletir, de maneira conjunta, como já falei. E, por fim, não posso deixar de fazer uma dura crítica, de uma atitude inaceitável, do governo do Estado da Paraíba, que sinaliza diminuir o repasse para o orçamento da FAP, da Fundação Assistencial da Paraíba, como já mencionei, que é um dos espaços que oferece esse amparo, que fragiliza, no momento que tanto fragiliza o ser humano, e talvez diminua, senhor presidente, só para concluir, de um valor de 840 mil reais por ano, 840 mil reais por ano, para 560 mil reais. Quando você fala que o governo do Estado vai diminuir o repasse para a FAP, alguns podem imaginar que o repasse é algo estratosférico, e que o governo do Estado não está conseguindo mais. quando você toma conhecimento do valor, aí a gente não pode deixar de registrar e fazer uma dura crítica dessa atitude desumana. Por fim, faço um cumprimento final e renovado a todos que se envolvem nesse tema do enfrentamento a esse desafio do câncer, fazendo uma menção também elogiosa ao deputado Bruno, que promoveu em Campina Grande a Corrida do Bem, que vai levar esse espaço de solidariedade também a outras cidades, e vai se juntar a esse corpo, que eu também quero fazer parte de assistência a um dos momentos mais sensíveis de qualquer ser humano. Muito obrigado, presidente. Agradeço as palavras do deputado Pedro Cunha Lima. Nesse momento, eu chamo para fazer uso da palavra Dr. Paulo Moacir de Oliveira Campoli, que não está presente. Doutora Isabela Correia, também não está presente. Nesse momento, então, chamo para fazer uso da palavra a deputada Carmen Zanotto, pela liderança do PPS. Sr. Presidente, deputado Caio Nárcio, quero lhe parabenizar por esta comissão geral, lhe saudando, saúdo todos os demais colegas deputados e deputadas que estão aqui conosco. Na pessoa do Dr. Francisco, eu quero saudar o nosso ministro Ricardo Barros, que já teve que se ausentar, assim como os demais membros do ministério. Quero saudar todos os nossos convidados, quero dizer da importância desta comissão geral. Muitos dizem que o parlamentar passa por uma casa, muitas vezes, sem conseguir que seus projetos efetivamente se consolidem numa lei. E eu e a deputada Flávia Moraes temos a alegria de termos um marco legal que define, no mínimo, a entrada dos pacientes no tratamento do câncer. Eu apresentei o meu projeto de lei o 2278 em 2011, a deputada Flávia Moraes apresentou o 3225 em 2012, e foi exatamente o nosso substitutivo, exatamente construído com o governo, e na pessoa da Dra. Maria Inês Gadelho, eu quero saudar todos os técnicos da alta complexidade, Dr. Francisco, do Ministério da Saúde, e todas as entidades que atuam e apoiam desde a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer no nosso país. Mas eu não posso, como presidente da frente parlamentar, deixar de registrar as preocupações. O ministro Ricardo Barros foi muito feliz quando ele mostra já a redução do tempo de espera dos pacientes com o diagnóstico. mas nós precisamos reconhecer os vazios assistenciais. Foi a partir desta lei que se implantou o plano de expansão da radioterapia. Mas nós precisamos que os estados, que os municípios, que as unidades que estão acolhendo esses equipamentos efetivamente se debrucem em cima dessa prioridade. Não tem como nós estarmos há alguns anos para expandir o serviço de radioterapia e não termos ainda definição, muitas vezes, do terreno, porque era aqui, mudou para o lado de lá e efetivamente os pacientes continuam esperando. Preciso dizer isso porque como membro da frente parlamentar de prevenção, diagnóstico, tratamento e presidente, tenho recebido muitas denúncias. Denúncias, inclusive, do meu estado, Santa Catarina, que tem o plano estadual de oncologia absolutamente bem desenhado. Precisamos expandir mais equipamentos de radioterapia, precisamos, mas, teoricamente, ele estaria cumprindo com o que diz a portaria ministerial, mas não dá para aceitar a falta de quimioterápico. E isso não é por falta de repasse mensal obrigatório da contrapartida do Ministério da Saúde para o conjunto dos estados e municípios, e eu preciso dizer, processos licitatórios que se complicam e fazem com que os gestores estaduais e municipais não possam adquirir os medicamentos, os insumos estratégicos. O orçamento dos estados e municípios, que, em média, está 14% da aplicação nos estados e 24% nos municípios, está afetando, sim, também a assistência, a falta de garantia de todos os insumos estratégicos. E esta lei, doutor Francisco, ela tem, e nós cometemos um equívoco e precisamos reconhecer, porque a grandeza de um homem e de uma mulher está no reconhecimento. Quando nós aprovamos, nós não constamos na lei a questão do exame para os pacientes com suspeita de câncer, mas nós temos aqui na casa, desde 2012, inúmeros projetos de lei apresentados, um, inclusive, que é meu, que implementa a nossa lei 12.732, garantindo que em até 30 dias os exames, uma biópsia guiada por ultrassom de mama, não demore 90, 120 dias, seis meses, porque quando esse paciente, essa mulher, chegar no serviço, esse câncer pode estar mais avançado. Então, nós precisamos avançar ainda no diagnóstico, no anatomo patológico, porque agora nós já temos um marco legal, nós já temos uma lei que diz em até 60 dias, desejamos, sonhamos e queremos que essa lei em um curto espaço de tempo, quando nós tivermos todas essas 80 soluções dos equipamentos de radioterapia, quando nós tivermos mais cirurgiões de cabeça e pescoço no país, quando nós tivermos com todos os serviços cumprindo as normas, porque não basta a gente ter um serviço de câncer e aqui nos foi bem colocado pela doutora, pela Melissa, que veio aqui falar para nós da dificuldade dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço e no serviço não tem fonoaudiologia, a norma exige, como é que eu não tenho um fonoaudiólogo lá dentro? Eu não posso fazer a recuperação desse paciente dentro do tempo adequado, o Ministério da Saúde está fazendo todos os esforços, eu tenho certeza, para que a gente tenha num curto espaço de tempo, todos os vazios assistenciais, deputado Caio, eu preciso concluir, porque como o presídio da frente é um pouco mais complicado, nós precisamos que todas as regiões deste país estejam com todos os seus serviços de diagnóstico, da cirurgia oncológica, da quimioterapia, da radioterapia e as reabilitações que esses pacientes precisam efetivamente no país como um todo. Quando nós chegarmos a esse momento, talvez a gente não tenha a triste estatística da Organização Mundial de Saúde que aumentaram as mortes por câncer no Brasil em 31% nos últimos 15 anos. o câncer é possível sim da gente combater. Agora, nós também como cidadãos precisamos fazer a nossa parte. Nós também precisamos combater os maus hábitos. Lamentavelmente, o cigarro ainda é o grande vilão com toda a redução que aconteceu no país, mas sim as causas de câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço estão associados ao uso do cigarro. Precisamos apoiar as pessoas que sobrevivem do plantio do fumo com outras culturas, porque a gente precisa ter um país diferente. Então, muito obrigada ao ministro Ricardo Barros, aqui representado pelo doutor Francisco, por ter ouvido as nossas demandas, por compreender que estamos avançando, sim, mas neste caso precisamos avançar muito mais, inclusive reduzindo as ações judiciais. E para que a gente possa reduzir as ações judiciais, basta a gente cumprir com o parágrafo único do artigo 1º desta lei. A padronização de terapias do câncer, cirurgias e clínicas deverá ser revista e republicada e atualizada sempre que se fizer necessário para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. Com isso, nós vamos ter redução também das ações judiciais, que é um fato complexo para quem é gestor municipal, estadual e gestor nacional da saúde. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço as palavras da deputada Carmen Zanotto, que é também presidente da Frente Parlamentar contra o Câncer. Passo a palavra, então, agora, nesse momento, para o deputado Hildo Rocha. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o deputado Caio Nassio pela iniciativa de realizar essa comissão geral, que é uma oportunidade muito grande para debatermos a forma de combater essa grave doença que é o câncer, que mata várias pessoas em nosso país. no ano de 2013, como foi mostrado aqui pelo ministro, foram mais de 100 mil pessoas que morreram vítimas de câncer em nosso país. Ele mostrou também que, esse ano, 600 mil novas pessoas serão vítimas do câncer. Então, é algo grave, o tema é premente e foi uma felicidade muito grande do deputado Caio Nassio de trazer esse debate aqui para o âmbito do legislativo aqui para o plenário Ulisses Guimarães. Portanto, meus parabéns, deputado Caio Nassio. Fiquei aqui também preocupado com o gráfico que foi apresentado pelo ministro quando mostra que o exame Papa Nicolau 2016 foi menor os exames do que 2015. O que demonstra que a prevenção que é o nosso trabalho principal dentro da do trabalho de combate ao câncer não está sendo feito em alguns estados e alguns municípios enquanto que a radioterapia aumentou o volume de radioterapia. Isso é bom porque nós temos que ter um diagnóstico nós temos que ter a prevenção mas a cura tem que ser imediata. Então, se a radioterapia está aumentando significa dizer que a ação está sendo mais imediata mas não é suficiente nós sabemos disso no Maranhão estado onde que eu vi e aqui represento lá nós temos dificuldades muito grandes de respeito não apenas a prevenção mas também com relação ao combate ao tratamento da doença que demora muito a fila é muito grande são poucos aceleradores lineares que nós temos são poucos equipamentos de radioterapia de radioterapia que nós temos lá no estado do Maranhão o hospital Denora Belo recentemente recebeu uma emenda do deputado João Castelo e vai comprar já fazendo o processo de licitação um novo equipamento de radioterapia só tem um lá na cidade de São Luís e nós necessitamos de muito mais o ministério está contemplando o Maranhão com dois novos como o hospital Denora Belo já vai ser contemplado eu solicito a equipe do ministro que continue a manter a entrega desse equipamento para o Maranhão mas destinado a outra cidade Imperatriz por exemplo foi incorporado recursos para a alta complexidade da oncologia graças a um trabalho que nós fizemos nós conseguimos incorporar recursos do orçamento para a cidade Imperatriz quando ano passado o ministro era o nosso deputado Marcelo Castro graças a um trabalho que nós fizemos aqui no plenário da Câmara do Congresso quando nós votamos o orçamento de 2016 e que aumentando a média e alta complexidade o teto financeiro do Maranhão fica para todos os anos seguintes então nós conseguimos aumentar o recurso para o Maranhão conseguimos incorporar novos recursos a alta complexidade de oncologia para que a Imperatriz pudesse também que a segunda maior cidade do Maranhão fazer esse tipo de trabalho eu digo aos senhores deputados que nós temos que utilizar o poder que nós temos aqui de fazer emendas ao orçamento para destinar recursos para o tratamento eu mesmo entreguei agora pouco dia no município que eu fui prefeito eu tinha muita vontade quando fui prefeito de comprar coposcópio e não conseguia porque o recurso da prefeitura é muito pouco e a realidade ainda é essa nos municípios do Brasil então nós destinamos recursos para comprar deputado carnaço equipamento coposcópio que faz o preventivo ajuda os médicos a fazer a prevenção do câncer e nós entregamos agora recentemente eles concluindo três novos coposcópios e isso ajuda no combate ao câncer é essa atitude que eu espero que os deputados e as deputadas façam aqui ajude o ministério da saúde que está fazendo também a sua parte está fazendo um grande trabalho o deputado Ricardo Barro está trabalhando bastante no sentido de diminuir custos para que sobre recursos para investir mais na área da alta complexidade da oncologia mas é necessário também que nós deputados contribuímos para que a gente possa fazer com que haja mais recursos para a oncologia do nosso país principalmente lá no Maranhão muito obrigado senhor presidente agradeço as palavras do deputado Hildo Rocha nesse momento passa a palavra a deputada Conceição Sampaio Senhor presidente deputado Caio Nassos eu gostaria de cumprimentar a vossa excelência por essa grande iniciativa desse debate que é um debate pela vida e para a vida então os nossos cumprimentos gostaria de saudar o doutor Francisco e através do senhor doutor Francisco cumprimentar o trabalho que o ministro Ricardo Barros vem fazendo à frente do Ministério da Saúde juntamente com toda uma equipe certamente muito valorosa cumprimentar os colegas parlamentares e estava aqui ouvindo os colegas que me antecederam a deputada Carmen Zanotto que para nós é sim uma grande referência nesse trabalho de fazer com que o tratamento do câncer seja uma realidade em todos os estados do nosso país e lembrava de tantos pacientes que a gente tem contato e pessoas que ao receberem doutor Francisco o diagnóstico dessa doença é como se estivessem recebendo uma sentença de morte porque o acesso nem sempre é possível para todos os brasileiros e brasileiras e aí eu digo isso porque mesmo com todos os investimentos e certamente o ministro Ricardo Barros o Amazonas muito tem a agradecer porque graças a Deus estamos dando passos importantes ainda vamos precisar avançar mais porque no Amazonas nós perdemos mulheres todos os dias para o câncer de colo de útero em outros estados é o câncer de mama que muito mata mas para a nossa realidade é o câncer de colo de útero presidente que tem matado nossas mulheres em 2016 250 mulheres perderam sua vida em função dessa doença 170 só na nossa capital e aí nós precisamos avançar e eu gostaria mais uma vez tenho mantido muita conversa junto ao Ministério da Saúde com o doutor Francisco com o ministro Ricardo Barros para que nós também possamos adotar através do SUS a citologia em meio líquido esse é um meio um método importante para o nosso preventivo para garantir diagnóstico precoce preciso e o início do seu tratamento então doutor Francisco eu aqui quero agradecer lembrar que a lei dos 60 dias certamente é uma extremamente importância para o nosso país nós sabemos o quanto isso pode representar porque quem tem essa doença não tem o dia de amanhã para esperar então se nós temos o trabalho da prevenção que eu acho extremamente importante precisamos promover saúde no estado brasileiro não só tratar a doença mas a prevenção diagnóstico precoce e tratamento iniciado logo que se sabe que tem essa doença certamente vai representar a possibilidade de vida para as pessoas do nosso país presidente Caio parabéns acho que essa é uma das mais importantes comissões que nós realizamos debates que realizamos porque nós estamos aqui tratando de vida e certamente as pessoas que nós representamos nesta casa preciso ter a certeza que nós estamos aqui lutando para dar cada vez mais qualidade de vida à população que aqui representamos agradeço as palavras do deputado Conceição Sampaio nesse momento passo a palavra ao deputado Elton Prado deputado Irã Gonçalves deputado Isalci Lucas senhor presidente deputado Caio ao mesmo tempo que cumprimento parabéns vossa excelência por essa iniciativa esse é um tema de suma importância até pouco tempo a gente via falar muito dessa doença e hoje praticamente todos aqui conhecem ou tem algum parente que teve essa doença eu mesmo particularmente tive um irmão que faleceu com 30 anos com câncer no joelho e a gente só quem passou por isso e acompanhou de perto sabe o quanto é doloroso o quanto é triste essa doença que é a doença do século que abate muita gente hoje no Brasil nós inclusive da bancada aqui do DF tomamos uma decisão o ano retrasado e colocamos e foi liberado este ano aliás o ano passado 120 milhões com complemento do Ministério da Saúde mais 40 milhões para construir em Brasília o hospital do câncer então já está empenhado espero que este governo do DF consiga licitar a tempo mas esse recurso vai viabilizar a construção deste hospital que é uma contribuição da bancada do Distrito Federal exatamente em função nós tínhamos aqui mais de quase duas mil pessoas na fila para fazer tratamento do câncer em Brasília então é muito importante mas quero aqui fazer um apelo a bancada ou até mesmo a todos os parlamentares no sentido de incentivar a ciência e tecnologia eu fui presidente sou presidente da frente parlamentar de ciência e tecnologia e inovação fui secretário de ciência e tecnologia e não tem outra saída nós temos que investir em pesquisa nós temos um potencial imenso de pesquisadores no Brasil em Brasília em especial talvez tenhamos aqui o maior número de pesquisadores por habitantes e não temos de fato a sensibilidade do investimento nessa área eu quando secretário tive o privilégio de financiar alguns editais e aqui na Universidade de Brasil tivemos pesquisadores professores que avançaram muito da pesquisa mas no Brasil infelizmente não é nem falta de recurso é falta realmente de regularidade tem ano que sai tem ano que não sai o recurso pesquisa não dá para sair parar na metade então nós devíamos fazer 11 horas e 32 minutos em Brasília